Você é uma mimada. Por que você desculpa? Vai continuar sendo essa patricinha boba pra sempre. Caraca, você não dá uma trégua, hein, garoto? Qual é a graça de casa, mano, garoto? Ela não tá afim de você, nem de você. O que aconteceu? Eu não vou dar nada mais com você. Você vive pegando o meu pé porque eu deixo você doida. Você tá maluca? Eu juro, eu nunca imaginei que a patricinha um dia possa cuidar de mim. Se me chamar de patricinha de novo, eu juro que eu sou a contra o lado. Eu não vou dar nada mais com você. Se me chamar de patricinha de novo.